Então, gente, como foi falado, né, no vídeo anterior, que foi o vídeo limpando o cantinho externo, né? E hoje eu prometi pra vocês que eu ia estar limpando o banheiro. E vou mostrar pra vocês o antes e o depois, tá bom? Então, aqui tem bastante coisas que tem que ser guardada nos lugares, né, certo? Tem um espelho pra limpar. O chão está bastante sujo também. Tem algumas coisinhas caídas aqui. Aqui nesse cantinho tem essas duas malas, eu quero ver o que eu vou fazer alguma coisa com essas malas. Aqui tem a minha máquina de costura. Essa máquina é só decorativa mesmo, gente. Mas aqui do lado tem esse potinho da Tapu Air, que eu guardo agulhas, linhas, alguns aviamentos. Quero dar uma lavada também nesse potinho. Aqui pra cima, na parede, tem umas decorações que eu quero dar uma limpadinha também. Tem quadro de foto. Quero trocar o tapete. E acho que eu vou tirar essa cortina, vou ver ainda. Aqui, a banheira, eu vou dar uma limpada também nela, uma limpada básica. Tem essa prateleira de vidro, quero dar uma limpadinha nela, nos bichinhos. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é, aqui no chão, tá vendo? Aqui tem a torneira da ducha, e ela está gotejando e está ficando assim o chão. Quero dar uma limpadinha também. Então, é isso aí, gente. Não é um vídeo assim de faxina, é uma limpeza básica do dia a dia. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá pra limpeza. Aqui tem um rodo, balde, o pano de chão. Ali tem a escovinha pra lavar o vaso. Aqui tem alguns tecidos, né, umas fanelinhas. Esponja de aço. Outra esponjinha mais leve, né, que é essa amarelinha que a gente usa no dia a dia. Sabão, detergente, água sanitária e pinho pra deixar o banheiro cheirosinho. Eu vou, é, estar lavando, né, esse banheiro, não vou utilizar luvas. Mas, tá ao critério, hein, de cada um, né, quem quiser usar a luva. É muito importante o uso das luvas. Eu não costumo usar luvas aqui nesse tipo de limpeza, gente, porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar usando a luva. Mas, sigo o critério de vocês, tá bom? Música 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 E aí, gente, preparado para ver o resultado da limpeza, da organização que eu fiz aqui no meu banheiro? Então, vamos lá, começando aqui, gente, mostrando para vocês esses pássaros, que é uma decoraçãozinha que eu coloco aqui na porta. Olha só, gente, essa porta, eu que desenhei ela, mandei fazer. Eu amo essa porta, esse detalhe que ela tem aqui. E aqui em cima, esse lugarzinho de colocar as decorações. Então, aqui tem os passarinhos, né, deu uma limpada neles. E aqui tem os vasinhos, mini vasinhos de flores. Olha só, que coisa linda. E aqui, nessa outra parede, tem esse quadro com três fotos minha, que eu amo. Limpei, ficou legal de novo. Aqui tem a capinha de celular velha, ela está quebrada, eu não uso mais. Então, eu resolvi colar ela aqui na parede, porque eu acho ela muito bonitinha. Aqui embaixo tem essa cestinha com flores. Essas flores foram de um dos meus aniversários, então, eu guardo elas aqui. Elas são de EVA. Aqui estão meus dois chapéus, que eu gosto muito deles. Então, eu deixei eles aqui. E aqui eu tenho uma lembrancinha, né, feita com coité, que eu ganhei em 2018. Aqui eu tenho essas duas cadeirinhas, que eu mesma fiz, gente, olha só que graça. Coloco essas formiguinhas. Aqui embaixo tinha duas malas, né? Eu limpei elas e coloquei uma aqui dentro, então, o espaço ficou maior, né? Sobrou mais espaço. Aqui tem a maquininha de costura. Olha só, gente, essa maquininha é muito fofa. Ela é bem antiga, ganhei de uma amiga minha. E ela fica aqui. Como eu não sei costurar, eu deixo ela de decoração. Aqui tem a tapoer, né, que eu guardo as linhas, agulha, acessórios de costura. Então, eu lavei essa tampinha. Aqui embaixo a mesinha, olha só, gente. Essa mesinha também é o que fiz com o restinho de madeira que tinha ali no quintal. Coloquei a rodinha, olha só. Ficou muito fofa, né? Agora aqui do outro lado, gente, tem esse coraçãozinho. Tá vendo? Eu quero dar uma modificada, gente, algumas coisas aqui da minha casa, sabe? Mudar cores, detalhes. E aí, eu quero mostrar pra vocês com o tempo, tá bom? Agora, já aqui tem esse armário, né? Eu dei uma limpada também nele, limpei o espelho. Aqui tinha um nome, só que começou a apagar, mas não apagou tudo. Deixei assim, ficou legal. Aqui alguns frasquinhos de perfume. E aqui, nessa pia, essa pia, gente, eu não uso ela. Então, aqui tinha alguns produtos, eu coloquei aqui no armário, outros eu coloquei aqui embaixo. E ficou assim, olha só. Só deixei alguns produtinhos. Aqui tem um gel, né, que foi usado no casamento da minha sobrinha. Olha só, que coisa fofa, gente. Esse frasquinho. E esse frasquinho aqui, gente, é da Natura. É um frasquinho, né, que não existe mais. É perfuminho, mamãe e bebê, né? Tá aí. E aqui, já desse lado, gente, vou mostrar aqui o chão, que tinha aquela mancha. Eu coloquei aqui boa e esfreguei com a esponja de aço. Ficou assim, limpinho. A torneira continua pingando, a gente vai ter que mandar consertar ou comprar outra. Limpei aqui o lugarzinho do papão higiênico. Esse quadro também. Quero ver se eu consigo fazer uma moldura pra esse quadro, que foi eu mesma que pintei assim em minutos, sabe? Acho ele muito bonito, eu gosto dessa cor. E aqui, coloquei a mesma toalhinha, né, porque ela tá até limpa. E limpei também essa peça, né, que é uma lembrancinha do meu casamento. Aqui embaixo, lavei o cestinho, troquei essa colinha e estou usando esse joguinho de crochê. Olha só que lindo. É a tampa da... a capa da tampa, né, ela é um pouco grande, eu tive que fazer uma dobrinha ali, mas tá tudo bem. No chão, olha só. Então, ficou assim. Ali naquela porta, pra quem assistiu o vídeo anterior, sabe que é um lugarzinho que tem, né, um jardinzinho interno. E eu fiz uma limpeza, já tá aqui no canal, tá? Pra quem não viu, vai lá ver. E agora que virando assim, eu decidi tirar aquela cortina pra lavar. E pra não ficar assim pelado, eu resolvi colocar essa toalha aqui, que eu fiz esse barrado. Então, é a inauguração da toalha. Esse coração que eu achei lindo. Ficou assim, achei que deu super certo. E aqui embaixo, na banheira, gente, coloquei esses sabonetes, né, pra o banheiro ficar cheirosinho. E usei essa cestinha de serragem de madeira. E aqui tem umas raspas de planha. Essa cestinha, gente, foi eu e meu esposo que fez, tá bom? E se vocês quiserem saber mais sobre essa cestinha, deixa aí nos comentários que a gente pode estar falando sobre ela, tá bom? E aqui, eu deixei esse baúzinho de madeira, né, que sempre fica aí. Eu quero ver se eu rumo em outro lugar pra ele. Aqui tem alguns materiais de maquiagem. Eu deixo aí, né, que facilita eu levar pra onde eu quero. E aqui tem essas mantinhas. No final do vídeo, vocês vão ver também que essas mantinhas são práticas. E vão ver como é que eu uso ela aqui no banheiro, tá bom? Ali, né, no encosto, tem esses cogumelo de cerâmica, né? Tava ali do outro lado, eu coloquei neste. Achei que ficou legal. E aqui, gente, tem o coração de madeira, que eu coloquei, não tinha, eu coloquei agora. E coloquei também esse porta-vela, né? Na verdade, eu queria fazer aquela velinha que a gente já aproveitou óleo, sabe? Pra fazer, só que não deu certo. Então, eu fiz um porta-vela. Aqui tem rosa, natural, que eu peguei no meu jardim agora. Pauzinho de árvore de canela e óleo usado. Olha só, gente, que fofura. E aqui a velinha. Olha que clima mais gostoso que ficou, gente. A banheira, eu usei sabão em pedaço mesmo pra lavar, né? Ficou legal, tudo limpinho. Ali, eu limpei a prateleira de vidro. Os bichinhos, eu só tirei a poeira. Dessa vez, eu não lavei, eles estão precisando de ser lavados. Vou deixar pra outra oportunidade. Dei uma limpada na janela. O chuveiro também, que tava bem poeirado. E aqui nessa parede, eu deixei essa blusa que eu ganhei. Ela tem umas borboletas, que eu acho muito bonita, eu amo borboleta. Então, eu coloquei ela aqui pra servir de decoração. Então, é isso, gente. O vídeo começou a tocar música no vizinho. Eu não sei se vai aparecer aqui no meu vídeo, tá bom? Então, no próximo vídeo vai ser aqui, eu mostrando a organização do meu quarto, tá bom? Eu não vou mostrar agora, que senão perde a graça do próximo vídeo. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Beijos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.